Fala aí galera, tudo certo? TJ Nayar e hoje galera estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? Eu espero que vocês gostem, porque todos os vídeos do canal dá trabalho pra fazer, beleza? Então galera, antes de começar esse vídeo, eu quero propor pra vocês uma meta, mano, uma meta. Se a gente chegar no dia 17 do mês que vem, que é meu aniversário, por sinal... Se a gente chegar no dia 17 do mês que vem, de março, agora, mês que vem, com 800 mil inscritos, Eu vou trazer uma semana de vida de jovem pra vocês, mano, vai dar muito trabalho, mas eu vou trazer. Eu vou trazer pra vocês, mano, eu vou trazer, eu me comprometo em trazer pra vocês, beleza? Tá sendo minha palavra aqui, esse vídeo tá sendo minha palavra, beleza? Então, mas galera, é só se bater 800 mil inscritos até o dia 17, beleza? Se não bater, galera, eu vou continuar normal, segunda, quarta e sexta, porque eu já fiz essas metas antes e não bateu, galera. Não bateu e os inscritos ficaram com raiva, falaram bem assim, DJ, você falou que ia trazer uma semana de vida de jovem e você não trouxe por quê, velho? Por quê, mano? Porque não bateu a meta. Então, agora, galera, a gente consegue bater a meta, beleza? Então, galera, você que não é inscrito ainda, você que tá assistindo agora, não é inscrito, Clique no botãozinho vermelho, mano, se inscreve, é muito simples, mano, não vai te matar, não vai te fazer nada, Só vai me fazer bem e vai ser um presente, mano, um presente pra mim, beleza? Fazer meus 24 anos com 800 mil inscritos vai ser muito bom, galera. Então, conto com vocês, beleza? Conto com vocês pra chegar nessa meta de 800 mil inscritos até o dia 17 do mês que vem. É nóis, galera, tamo junto e fico com o vídeo aí. Fala, galera, beleza aí? Tamo junto aqui, começando mais um vídeo aqui. E vocês sabem, né, galera? Vocês sabem que minha vida tá uma correria da nada, mano, da nada. Eu fui fazer uma trilha com o meu primo aí no último episódio que eu trouxe aqui pro canal. Fui fazer uma trilha com ele aí. A trilha foi da hora, mano. E tô pensando em fazer mais trilhas. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Antes de começar o vídeo, deixa o likezão, deixa o likezão que é muito importante, mano. Isso ajuda a recomendar o vídeo, ajuda a divulgar o canal, beleza? Então, se inscreva também se você não for inscrito. Hoje, galera, hoje eu trabalhei, trabalhei e agora eu cheguei em casa nesse exato momento. O Alisson, eu trabalhei com o Alisson e ele falou bem assim que ele e o Robert ia vir aqui. Ia vir aqui na minha casa porque eles iam fazer alguma parada aí e ia vir aqui pra poder me chamar. Eu tô esperando eles chegarem aqui, já tem uns 30 minutos já que eles ligaram. Eles devem estar chegando por aqui daqui a pouco, entendeu? Então, daqui a pouco eu vou ver com eles aí o que esses caras querem, mano. Será que esses caras vão arrumar treta ou alguma coisa assim? Porque, velho, você sabe, né? Policial... Eita, já bateram na porta aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pera aí, velho. Ele deve estar aí, pô. Opa, oba. Entra aí, entra aí. Eita, eita. Entra aí. Entra aí, mano. Que isso, velho. Entra aí, olha eu falando. Entra aí, como você acabou. Que isso, mano? Que roupa é essa aí, ô Alisson? Fala aí, fala aí. De boa, mano? Tranquilão, tranquilão. Que roupa é essa, mano? Parece que o malucão veio do Havaí agora. Tô de folga, meu, chegadinho. Tô de folga, tem que curtir. Tem que curtir, tô de folga, pô. Chega mais aí, chega mais aí. Fala aí, qual é a boa aí? Caraca, ó. Um apartamentozinho bonito, hein? Caraca, mano. Você ia tomar um suco verde agora? É, abacate com couve. Ih, só a moto lá embaixo, lá, Robert. Só a moto lá embaixo, lá. Deixa a minha na sombra, não dá pra ver a minha. Só a formiguinha, só a formiguinha, ó. Deixa a minha na sombra, não dá pra ver a minha. A sua moto ou a sua moto? É a minha, né? É a minha que tá contigo, não é? A minha foi roubada, pô. É verdade, tem isso aí. A gente tem que resolver. Enfim, hoje não é dia de BO, não, né? É, fala aí. Fala pra ele aí, fala pra ele aí, Robert. O negócio é o seguinte. Você acha isso aqui alto, do prédio até o chão? Claro, doido. Eu nem fico muito aqui, não, porque eu tenho medo de altura, entendeu? Eu não fico muito alto aqui, não. Rapaz, você larga a mão de milha de altura. Tu entrou na polícia como? Vê se sentindo a mensagem, ó. A gente tem que quebrar os nossos milhares, mano. Que isso? Ô, meu Deus do céu. Pera aí que eu vou dizer melhor. Tá pulando, tá pulando? Meu Deus do céu, velho. É assim, ó. Pronto. Mas aí você morre, no caso. É, aí morre, né? Não tô entendendo a deixa, não. Não tô entendendo a deixa, não. O cara vai soltar um barro no seu banheiro, velho. Ai, no meu banheiro, velho. No seu quarto, né? Vai perder seu quarto todo, velho. Meu Deus do céu. Ô, velho, acende um fósforo aí, hein, velho. Falei, falei. Eu vou botar fogo no banheiro. Mas se liga. Se ele acender, talvez exploda a casa toda. Mano, a gente alugou, tá ligado? Uma parada muito top. Top, top, top. Alugou uma parada muito top? Tá ligado? Alugamos, velho. Um helicóptero. Aí, eu vou fazer aqui em cima da mesa pra ele entender aqui. Mas não foi um helicóptero que a gente ficava voando à toa, não. A gente alugou um helicóptero doido. Vou fazer aqui em cima. Pra gente cular de paraquedas, meu parceiro. Ah, sai, moleque. Tá doido. Sério, Rão, sério. Que isso, rapaz? Que isso? Que isso, velho? Caiu, caiu. Morreu. Merda, droga. Caramba, eu que tentei pular ali, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Tem que ver. Paraquedas, mano. Tá ligado? Você tem coragem? Eu não. Tá doida, pô? Tá doida. Que não, filho. Sua mochila foi R$400, filho. Não tem essa, não. Quanto você pagou? R$400,00 pra sua mochila, pô. Não é verdade. A gente não é zoando. A gente não ia te chamar. A gente ia chamar no outro cara aí. Só que o cara ficou com muito medo, tá ligado? Arregou. Eu vou chamar o Mikael, pô. Ah, demorou, velho. Demorou, então. Mas olha só, velho. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir, entendeu? Eu posso até ir. Fico lá. Se eu não conseguir, a gente te empurra. Subo no helicóptero de boa. Mas se eu ver que não dá, mano, aí não... A gente te empurra. Não, não. Você tá doido, mano. Então fica ligeiro. Que se tu te der na minha frente, eu empurro. Então nem vou. Estão falando como empurrar, mano. Mas se liga, se liga. E o cara, o piloto falou assim, olha. Como o pacote que vocês alugaram é o prêmio, vocês têm a opção de escolher se vocês querem subir no dirigível ou se vocês querem subir no helicóptero. Você sabe o que é dirigível, né? Sei, aqueles balão, aqueles negócios gigantes, né? Pois é, mano. Aí agora fica lá no critério, mano. Dirigível, eu tenho mais medo ainda, pô. Deixa esse trem pra lá. Dirigível, imagina. Parece, sei lá, parece que se encostar um... Se um passarinho encostar o bico ali, ele explode e nós cair no chão. Explode nada, não. Mas ele vai estar de paraquedas, meu. Pelo amor de Deus, o cara quando é cagão, é cagão depois. Não, mano, garoto. A gente foi feito pra ficar, ó, na terra. Na terra. Sabe o que eu vi uma vez na televisão? O cara, mané, fica em pé em cima do dirigível. Porque ele sobe suave, tá ligado? Ele não vai balançando em nada. Fica em pé, tá ligado? Só que vai segurando as paradas assim. Ah, não, vou ter que pesquisar. Vou ter que pesquisar isso daí, pô. Tô no nariz. Tô no nariz. Ele pula, tinha um dirigível. Eu não tenho coragem de fazer isso. É caô, é caô isso daí, pô. Nem eu, nem eu, nem eu. Tá doido. Mas é que horas isso aí, mano? Manhã, né? Mano, o cara já tá esperando. Sério? É agora isso aí, pô? Daqui 40 minutos, pô. Caramba, velho. Então vamos lá, velho. Pra gente não se atrasar muito longe. Perfeito, né, não, pô. Pé da parada. É nada, pô. É de boa, pô. Ixi, vamos lá, vamos lá. Vocês estão de moto aí? Ou só o RB? Eu tô de moto, eu tô de moto. Eu tô de boa. Só catar uma laranja dessa aqui. Pote? Meu Deus do céu, cata aí. Ixi, faz um suquinho de laranja pra nós aí, ô. Eu, hein, tá doido? Esse negócio de suquinho de laranja pega estranho, hein? Vamos de elevador aí. Ah não, cadê essa escada? O cara chega, o cara chega, o cara chega aqui, mano. Pede suco de laranja, vocês acreditam nisso? Ah, louco, mano. Eu tô filmando tudo, eu tô filmando tudo, mano. Só pra vocês terem certeza aí que o bagulho tá bonito aqui. Filma aí, filma aí, mano. Eu tô bonitão, pô. Filma aí, eu tô bonitão. Eu já filmei, desde a hora que vocês chegaram eu tô filmando. Eu vou pegar minha moto ali. Ah, tu vai com a moto? A nossa tá ali na frente. É, eu vou pegar aqui. Me espera aí que eu vou pegar aqui e vou ir com vocês aí. Caraca, velho. Os caras me... Olha a enrascada que os caras me colocam, mano. Pular de paraquedas, mano. Você tá ficando doido, velho. Eu tenho... A coisa que eu tenho mais medo, mano, é de altura. Tá doido, velho. Imagina na hora que aquele trem subir, velho. E aí, doido. Tá de falco agora? Caraca, humildade passou longe ali, hein? Opa aí. Olha ali. Segue aí, mano. Segue aí, ó. De XT? É sério isso? É, ué. É, ué. Passou longe a humildade aí, hein? Tá doido, rapaz? Tô juntando dinheiro desde quando eu cheguei nessa cidade aqui. Tô juntando dinheiro, rapaz. Tem que esbanjar um pouquinho. Eu também, eu também. É, mas aí em vez de eu ter comprado uma moto, eu acabei dando entrada na casa, né, velho? Entendi, entendi. Rapaz, hoje é feriado? Que diabo é isso, velho? Que tá vazio? Hoje é domingo, né, não é, doido? É domingo, é domingo. Rapaz, é porque, você tá vendo, não tem quase ninguém na rua, mano. É porque é assim, final de semana o povo tá tudo vendo o jogo do Corinthians, mano. Mano, eu quero ver quando eu finalizar tudo lá, velho. Finalizar o quê? O treinamento lá todo, tá ligado? Aham, tá demorando isso aí, hein? Nossa, mano, falta só o treinamento de tira. É que eu cheguei atrasado lá esse dia. Aham. Fiquei sabendo mesmo, tá? O Tião me avisou, tá? O Cabotinho lá me falou que você chegou atrasado. Cara, comeram a minha boia, depois fizeram voltar lá e ficar de guarda lá no... Tá ligado? Fizeram ficar de guarda lá no pântano, lá, mano. Tá doido, perro. No pântano? É, sozinho, mano, sozinho. Aí eu peguei um cara lá, moscando, usando droga lá atrás, velho. Nossa, foi mó treta, bicho. Você desceu o porrete nele, pelo menos, né? Qual é? Desceu o porrete nele, pelo menos, né? Não bati não, pô. Eu não tenho ordem pra bater com ninguém, não. E eu já tenho, né, por isso, por isso. Eu nem falei pra vocês, né, mano. Que diabo é isso, doido? Eu entrei, consegui entrar, mano, pra polícia. Que diabo é isso daqui? Que que é isso, mano? Que treca é isso daqui desse tamanho aqui, doido? É o dirigível, mano. É o dirigível. Ô, mano, vocês vão colocar aí dentro aí a área de pouso de helicóptero, mano. Não pode, pô, não, velho. Aqui as vaguinhas aqui, pô. As vaguinhas aí, ó. Aqui fora, né, aqui fora, mano. Ó, ó onde o óleo te coloca, ó. Ó, ó onde ele coloca, ó onde ele coloca. Uai, uai, que... Mano, se tá vermelho, com certeza não é pra gente aquilo ali, mano. É pra VIP, então é pra gente, pô. Uai, tá achando o quê? Não, olha, não anda lá pra aquele helicóptero. Eu acho que o cara tá fazendo um gesto obsceno lá, quicando em cima da... Ele tá... O que que ele tá arrumando? Ô, desce daí, louco! Ô, mano, ele helicóptero é rosa mesmo ou é engano... Eu tô daltônico? Tem rosa, vermelho... Você tá daltônico colorido, por acaso? Mano, o negócio é rosa, velho. É esse aqui. Caraca, mas esse trem aqui é muito grande, mano. Para, 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 que é isso aqui? Calma aí, calma aí. Não entra assim, não. O que que é isso, rapaz? O cara parece um ninja. Calma aí, ó. O cara parece um ninja, mano. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ô, Reinaldo, ô, Reinaldo. Ô, Reinaldo. A gente combinou com... Reinaldo, Sebastião Valdo, rapaz. Então, Ronaldo, a gente combinou contigo aí, ó. Sobre fazer o voo aí, o pulo de paraquedas, sobrevoar a cidade. Eu nem te conheci, ó. É, é, você não é o piloto, não, né, meu chegado? Eu sou o piloto, rapaz. Ele é o piloto? Ô, Alisson, chega aqui, chega aqui, na moral, chega aqui. Só um minuto aí, só um minuto aí, ô, Reinaldo. Ok, ok, vou ligar aqui o helicóptero. Que isso, não, precisa ligar agora, não. Precisa ligar... Fala aí. Ô, Alisson, o cara falou que começou ontem, mano. Olha o cara, fala igual um doido. Se veste igual um doido. A gente tem que dar oportunidade para o outro som, né, velho? Fala, Reinaldo, fala. O que que tem o helicóptero aqui? Olha aí, olha aí. Ó, aperta o botão vermelho, aperta o botão vermelho. Mano, eu vou pra casa, mano. Você tá ficando doido, velho? Não, não, não. Volta logo. Mano, esse aqui... Não, não, não. Fala que esse cara é amigo de vocês, ele tá zoando com a minha cara. Que não é possível, velho. O cara é piloto de helicóptero, não sabe ligar o helicóptero. Você tá ficando doido? Mano, mano, ele faz eventos. Ele faz eventos, tá vendo que é rosa ali tudo rosa? É Reinaldo Eventos, tá vendo? Ele faz uns eventos também e ele é Reinaldo Pilotes. Olha aí, o cara caindo aí, velho. Olha isso aí. Não tô conseguindo subir aqui no degrau. Caramba, velho. Tenta o outro helicóptero, então. Ô, Reinaldo, ô, Reinaldo. Vai ou não? Deixa eu te perguntar, cara. Eu já não mandei você parar de fazer academia e prestar atenção nas aulas de pilotagem? Mano, vamos acabar com isso logo, mano. Vamos acabar com isso logo. Eu tô jogando um jogo lá que é de simulador lá e... Agora, vem cá. Ele já pegou o paraquedas dele, mano. Onde que eu pego? Eu tava lá na helicóptero, ele já tinha o helicóptero ali, ó. Go, vem, cara. Oi. Você tá vendo ali... Pera aí, pera aí, Reinaldo. Pera aí, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse cara aí, velho, evita falar, assim, muito de uns negocinhos sobre a cor rosa e tal, você tá... Ele é casado com o cara, mano, com o tal de Danilo, beleza? É, toma cuidado, entendeu? Ele é, assim, fortinho, assim, marombinha e tal, mas ele é casado com o tal de Danilo, entendeu? Pode crer, pode crer. Mas não fala até a cor do... O quê? Eu tenho que usar isso aqui mesmo? Sim, sim. Fala alto. Você quer que coloque em você? Fala alto. Ô, mano, ô, mano. Ué? Precisa gritar não, mano. Que peitoral. Precisa gritar não, a gente tá escutando você de boa. Ô, Reinaldo, 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 para aí, Reinaldo. Para aí, para aí, pô. Então, vamos acabar com o slogan, então, mano? Eu vou subir aí. Eu vou pôr, eu vou pôr na hora que a gente estiver subindo. Oi? Ei, ó. Vai do meu ladinho, tá bom? Ô, Mikael. Oi? Chega aí, Reinaldo. Fica do jeito. Peguei aqui. Olha o velicóptero, Reinaldo. Olha o velicóptero. Olha a calça colada, Reinaldo. Cruz credo, mano. Cruz credo, cruz credo, velho. Eu não tenho nada de ver. Ô, mano, para de zoar o cara aí, mano. Para de zoar o cara aí. Vamos embora, vamos embora. Entra aí. Olha só. Liga esse treco aí. Liga esse treco aí. Não, liga não. Liga não que eu tô aqui em cima. Liga não que eu tô aqui em cima. Liga não que eu tô na hélice, pô. Liga não. Rapaz, sai daí. Sai daí, doidão. Liga. Pode ligar, pode ligar, mano. Pode ligar. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora antes que eu desista, mano. Meu Deus do céu, esse cara tá de sacanagem. Não é possível. Sobe aí, sobe aí. Vamos acabar com isso logo. Deixa eu ver isso aqui. Pode subir, pode subir. Sobe, sobe, sobe. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Eu tenho medo de altura, velho. Calma aí, pô. Ei, velho. Olha isso aqui, velho. Eu tenho medo de altura, mano. Caramba. Ô, mano, mano. Não balança esse treino, velho. Vou vomitar, velho. Vou vomitar. Balança não, velho. Balança não, balança não, velho. Eu vou vomitar. Ah, velho. Esse cara vai matar nós, mano. Balança não, velho. Não balança não, velho. Para de sacanagem. Eu tenho 20 anos de curso aqui no helicóptero, rapaz. 20 anos de curso, né? Pela da mãe. Nossa, você tem 20 minutos de curso. Então vai, então sobe, então, mano. Daqui não dá pra pular, não. Sobe esse treco aí, mano. Cuidado com o prédio ali, Reinaldo. O prédio preto ali. Meu Deus do céu, mano. A gente tá olhando isso. Não, não, toma cuidado, velho. Pode dar arrasante debaixo da ponte se você quiser. Não, não, não. Não faz isso, não. Não, não faz isso, não, não faz isso, não. Não, mas não desça. Essa daqui é coberta, o animal. Sobe, 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 sobe. Pode subir. Sobe, 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 sobe pra gente cair lá na praia. Não caem na praia, hein. Então sobe aí. Não, vai cair em cima. É, tem que tá alto, tem que tá alto, mano. Porque senão não dá pra pular, não. Ih, tá bom. Sobe, Reinaldo. Para de ir. Não começa. Não começa, não. É que dá uns ataques de tijolinho nele de vez em quando. Ô, Mikael. Oi. Você sabe qual cordinha você puxa? Ah, tem duas aqui, mano. Um, aí eles falaram que a do lado esquerdo é do paraquedas e a do lado direito é do paraquedas reserva. Ô, filha da mãe, para, velho. Eita, o que é isso? Eita, mano, tá alto pra cacemba agora, hein, velho. Olha isso aqui. Quando chegar na altitude certa aí pra pular, vocês avisam, mano. Beleza, beleza, mano. Pode subir, não pode subir. Por que pariu, velho? Olha a altura disso aqui, velho. Não, tá baixo ainda, não tá, não? Não, pode subir, pô. Sobe aí, Tiacho. Caraca, velho. Você tá com dó de subir? Vamos, Reinaldo. Sobe o seu helicóptero. Ih, tá balançando demais, mano. Tá balançando demais, velho. Sobe o seu helicóptero. Ô, Reinaldo. Vai, Reinaldo. Vai subindo, Reinaldo. Tá muito alto isso aqui, velho. Tá muito alto isso aqui, velho. Tá baixinho ainda, meu Deus do céu. A gente não tá nem até 15 mil pés ainda. Vamos, Reinaldo. Vamos, não, pô. Vamos, não. Sobe, Reinaldo. Reinaldo, tem um botão chamado ali F2. Aí você aperta o Q ali, ó. Tá vendo ali? Aí tu sobe. Tá vendo? Caraca, mano. Aí tu sobe. Isso, Reinaldo. Que isso, que isso, que isso, que isso. Tá muito alto agora. Tá tremendo tudo, Reinaldo. Tá tremendo tudo. Pronto, 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 Reinaldo. Eu, velho. Caraca, velho. Que que é isso? Eu tô se corregando aqui, mano. Pronto. Eu tô se corregando aqui. Tá muito alto, mano. Olha isso. Eita. Ele caiu, velho. Ele caiu, mano. Pula, pula. Eita, cara. Eita, que pariu. Caraca, mano. Que que é isso? Abre, caralho. Abre, caralho. Eu tô conseguindo abrir não, mano. Eu tô conseguindo abrir não, caralho. Desgrama. Puta que pariu. Vai. Puxa, caralho. Puxa, caralho. Vai. Abre. Peste ruim. Ai. Ai. Ai, caramba. Cadê o reserva? Ah. Fui, velho. Ah, caramba. Que alívio, velho. Você tá ficando doido, mano. Nunca mais eu faço isso na minha vida, velho. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Puta, que pariu, velho. Isso aqui. Será que os caras tão vindo, velho? Vamos lá. Caraca, eles tão vindo, velho. Eles tão vindo. Vou parar lá na praia, velho. Vou parar lá na praia. Caralho, mano. Tô escutando um cara gritando, velho. Aqui em cima. Caraca, velho. Não dá nem pra olhar pra cima, velho. Deixa eu... Deixa eu cobrar aqui na praia aqui. Que eu vou ver onde esses caras tão, mano. Olha aqui. Olha aqui. Cadê esses caras, velho? Cadê esses caras que eu não tô conseguindo ver eles? Puta, que pariu, mano. Velho, nunca mais eu faço isso na minha vida, velho. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Pelo amor de Deus. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui, entendeu? Vou finalizar o vídeo aqui porque eu tô tremendo muito, velho. Então, quem gostou aí, deixa o likezão. Se inscreva no canal quem não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Bora dar uma passada lá, mano. Se inscrever. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho